Boa noite, galera. Eu, neste vídeo, irei falar sobre censura. Censura de artes, censura da cultura de forma geral, inclusive englobando a televisão. Eu, particularmente, sou contra qualquer tipo de censura, a não ser aquela, por exemplo. Se é uma criança, ela não pode ir para uma censura artística que mostre uma pessoa nua. Isso é um disparate. Deve-se colocar a observação. Mas, por exemplo, naquela exposição que o MBE fez aqui, Lar de Todo, lá do Santander, Pessoas, eu juro que eu não entendo essa raiva tanto do povo que, como hétero, eu falo o seguinte. As pessoas que têm ódio contra gays, para mim, são gays enrustidos. Porque, cada um sabe da sua vida, se a pessoa, se tem alguém que é homossexual, se ele se sente feliz sendo homossexual, isso diz respeito a determinada pessoa. mesmo essa censura que o Santander acabou boicotando a apresentação artística. Gente, gente, se você tem uma fé sadia, se você realmente crê em alguma coisa, você não vai ficar com a fé abalada, porque determinada exposição artística tentou escarnecer com a sua fé. E a questão da subfilia, que ele tanto fala, falando desse tema. Gente, é público inautório que, infelizmente, tem maluco para tudo nessa história. Agora, sobre censura na televisão, por exemplo. Na televisão, um concessor que deve obter é o próprio povo. É o controle remoto. Se a pessoa não gosta de um determinado programa de televisão, não assistam. se não gostam de uma determinada exposição artística, não vá. É simplesmente isso, galera. Mas impedir pessoas de se manifestarem, isso é um passo para uma ditadura. Gente, as pessoas podem ter suas consequências, igual aquela frase do Neruda. Todos nós somos livres para fazer nossas escolhas e prisioneiros das nossas consequências. Ou seja, para fazermos nossas escolhas, devemos avaliar quais serão as consequências dessas escolhas e se serão positivas ou negativas, para um agradecimento pessoal, inclusive. Pois bem galera, espero que todos gostem desse vídeo. Comentem aí, dê um joinha, dê um joinha, inscreva-se no meu canal e... Falou!